Surgiu como um clarão E a folhinha no mundo sem sentir Foi abrindo portas sem sair Sonhando às eras sem dormir Não sei quem é você O amor em seu carvão Foi me queimando em brada no colchão E me partiu em tantas pelo chão Me colocou diante de um leão O amor me consumiu, depois sumiu Eu até perguntei, mas ninguém viu E fui fechando o rosto sem sentir Mesmo atenta, sem distrair Não sei quem é você No espelho da ilusão Se retocou pra outra traição Tentou abrir as flores do perdão Mas bate minha raiva no portão E não mais me procure sem razão Me deixou Me deixou aqui e solto a minha mão E fui fechando o tempo sem chover Fui fechando os olhos pra esquecer Quem é você Quem é você? Quem é você? Quem é você? Por que te vejo sem te ver Quem é você Sabe você Por que te sinto sem te ver Quem é você Por que te espero sem saber Quem é você Quem sabe lá No afim do coração Você é só pra mim A solidão Quando eu te ver Não sei se vou me conhecer O que vai ser Será por mim Por ti Por que de certo me ensinou Por onde anda a minha paz Quem é você Por que te amo Sem querer Alguém por mim Me faça Enfim Te conhecer Você é feliz Quando eu te ver Não sei se vou me conhecer E se vou me conhecer O que vai ser Será por mim Por ti Por que de certo me ensinou Por onde anda a minha paz Quem é você Quem é você Por que te amo Sem querer Alguém por mim Me faça Me faça Enfim Te conhecer Por que é feliz Te amo Te amo Te ama Te amo Amém. 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 Amém.